Alguém me disse que você falou Que acha graça e tem pena de mim Que não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim Que o telefone não atende mais E pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite E diz que está sozinha Quem é que nos meus braços Fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Por que o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me apetreja Se deita em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Alguém me diz que você falou Que acha graça e tem pena de mim E não me ama que o nosso caso já chegou ao fim Que é o telefone e não atende mais E pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Simbora Quem é que liga no meio da noite E diz que está sozinha Quem é que nos meus braços Fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Porque o tempo todo Fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me apetreja Se deita em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim